Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos Tá, eu não sei se você já pôde reparar, mas eu sou um pouquinho fã de Beatles Só um pouquinho, só um pouquinho Mas hoje eu quero falar daquela pateleira ali, ó, 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 ó Hoje eu vou te mostrar os livros de Beatles que eu já tenho E quais as diferenças, as qualidades e quais são bons e o que eu estou lendo agora Vai vinheta! Se vocês acham que fazer vídeo é fácil, ó, isso está sendo um exercício de levantamento de peso praticamente Deixa eu colocá-los aqui Vocês viram como a pateleira murchou quando eu tirei os livros de Beatles, né? Enfim, vamos começar com Feb, A Intimidade de Paul McCartney, de Howard Sonnes Esse livro, gostão, né? Ele é legal porque é uma biografia do Paul McCartney Porém, o Howard Sonnes decidiu pegar pesado em alguns pontos Que a biografia oficial do Paul McCartney, ou seja, aquela que ele gosta, que é Many Years From Now É, não cobre E é engraçado porque o Howard Sonnes fala disso nesse livro Ele fala, ah, Many Years From Now Decidiu encubir em alguns pontos aí É uma biografia bem legal E agora os cachorros começaram a latir Eu vou continuar mesmo assim E vocês veem que até a foto de capa é uma foto mais séria, né? Enfim, Feb, uma biografia do Paul McCartney Já de Philip Norman, nós temos John Lennon, A Vida E só pra contar que o Philip Norman Ó, aqui é a lateral, ó, bonita Aqui é a mesma foto Ele já fez uma biografia também do Paul McCartney E eu acho que ele fez do George Harrison Mas eu preciso conferir Bom, o Philip Norman é considerado um dos maiores biógrafos dos Beatles Ele fez o disco, o livro Shout Que é considerado a biografia fundamental dos Beatles, a fase banda, tá? Mas, é claro que aqui Ele cobre a vida inteira do John Lennon John Lennon morreu em 1980 Aos 40 anos de idade Ele fala de todo Toda a vida dele E tem alguns pontos interessantes Como falando Quando os Beatles foram pra Nova York a primeira vez O John Lennon estava a cerca de 2km do local onde ele acabaria morrendo A minha amiga Josie falou que comprou o do Paul McCartney pra mim Eu tô esperando até hoje Faz dois anos já que eu tô esperando Mas enfim, John Lennon, A Vida O interessante é que a Yoko Ono deu entrevista para esse livro O Sean Lennon também Mas depois ela não aprovou a biografia Mas, como lá nós não vivemos sobre a régia de artistas que querem censurar as biografias Ela saiu E aqui no BS1 Eu vou roubar um pouquinho aqui Porque eu vou mostrar dois livros E um deles não é de Beatles, mas ele tem que ficar junto Que são O Pequeno Livro do Rock e O Pequeno Livro dos Beatles Os dois de Hervé Bourie E eles basicamente são uma série de cartoons Contando aqui a história do Rock Mas, existe esse volume que é só dos Beatles Então, ele é muito interessante Porque ele tem artes E eu adoro como as artes São muito identificáveis Eu adoro essa arte aqui do Paul McCartney Ele gritando Ali ele tá gritando com os dentes pra fora Aqui não E é muito divertido Então, é bem fundamental Porque pega várias datas E tem um lado de bom humor aí do Hervé Bourie O do Rock, ele coloca umas referências de Rock francês Que não fazem a mínima diferença pra mim Mas, sei lá vi De Ricardo Pugiali Ou Pugiali, eu acho que é Pugiali Tem Beatlemania Beatlemania não tem texto corrido Ele basicamente vai passando as datas De quando foram lançados singles Os especiais de Natal A revista oficial Ó, The Beatles Monthly Book Com várias capas Então, se torna interessante Por causa disso E a cada ano Ele começa Até falando que tava rolando no Brasil Na época É um livro levinho É gostoso Como ele não tem um texto Ele tem textinhos Ele é bem leve de ler Eu gosto bastante desse A editora Discovery Publicou É... Eu não vou chamar de revista É um livro, né? Porque revista teria mais coisas Mas ele é basicamente Um resumão da história dos Beatles Se você não tem ideia Do que tem na carreira dos Beatles Você nunca ouviu falar de Beatles Pode ser interessante até O que tem em cada disco A discografia toda Tá aqui E fala da morte do Paul McCartney Fala dos Beatles no cinema e na TV É bem levinho Bem legal mesmo Tá? Na capa não tem o artista O autor, né? Do livro Só tem a... Quem publicou Discovery Publicações Eu ganhei esse da minha mãe Ela foi na Benal do livro Falando ainda nessa questão de revistas Que não são revistas Vamos falar da Beast e da Rolling Stone A Rolling Stone Publicou esse especial As 100 melhores canções dos Beatles Eu acho que o nome é muito auto-explicativo Então, por exemplo Ah, o número 6 é something Olha que fotona Mas Tem um crook aí Se você falou Ah, 100 melhores canções Eu não vou comprar isso Vamos pular As 100 melhores canções E você tem Algumas matérias no meio Por exemplo, essa aqui As melhores performances de Ringo Olha que fotona Olha que fotona Então tem matérias da Rolling Stone No meio Rolling Stone americana até Então não são só Os álbuns e as músicas As favoritas de John Lennon É interessante isso aqui E a revista Beez A saudosa revista Beez Publicou dois especiais Até como um preparativo Para quando ela voltou em 2006 O primeiro deles é só do John Lennon A única coisa que eu não gosto dele É como ele é meio fora de ordem Ele está falando do John Aí ele morre Aí fala na parceria com o Paul McCartney Ele é meio fora de ordem Iconológica Parece do Tarantino E uma The Beatles Então tudo sobre a caixa de DVDs Antology Porque o Antology estava saindo em DVD Eu não tenho até hoje Infelizmente E também tem matérias e entrevistas Tem várias matérias É um resumão da carreira E até falando do Antology Da produção do Antology Eu gosto bastante E estava lá Promoção Ganhei uma viagem para a Inglaterra E caixas com os cinco DVDs Quando eu ganhei isso Já não estava rolando a promoção Vamos para o material pesado agora Unseen Archives Da Beatles Dá para ver que tem uma luva Eu adoro luva Mas a capa em si É a mesma coisa Tá Ele é basicamente Um livro de fotos E uma coisa que ajudou muito A carreira dos Beatles Mas muito É o fato de que Os Beatles Tiveram muita coisa registrada Em boa qualidade Os vídeos deles eram feitos em película Inclusive o documentário Get back Tá difícil colocar a luva de volta Então muita coisa Eles têm registrado Em altíssima definição Então olha só A qualidade desta foto É muito boa Desde o começo Desde as fotos Da Astrid Kirchner Aqui o Com a Jane Asher Então muitas dessas fotos São fotos Olha o George Harrison Com a Patty Patty Boyd Ela era linda mesmo Muitas dessas fotos Não foram publicadas Porque basicamente O fotógrafo tira Trinta fotos Para ver se a revista Aproveita uma ou duas E o que aconteceu com as outras Muitas estão aqui Eu ganhei do Thiago Andrade Aliás Importado And sim Archives Do Beatles O item mais recente É Yellow Submarine Yellow Submarine Foi adaptado Em Graphic Novel E publicado no Brasil Pela Dark Side É um trabalho belíssimo Esse eu ganhei Do Fernando Tecchio Lindíssimo trabalho Do pessoal Foi publicado pela Titan Comics Lá fora E aqui no Brasil Pela Dark Side E um outro GB Que ganhou até o Eisner É O quinto Beatle O quinto Beatle Está até aqui escrito Se existiu o quinto Beatle Ele foi o Brian Como a Carmen Que é a vida do Brian Epstein Que foi o empresário dos Beatles Agora Olhem A qualidade Desta arte Esse é o Brian Epstein Aliás Deixa eu achar uma página Que tenha os quatro Para vocês terem ideia É fenomenal Fenomenal Aqui Olha só O Brian com os quatro Você consegue ver claramente Quem é quem aqui Porque é uma arte Fenomenal Para dizer o mínimo Ganhou o Eisner E É de Vivek J. Tewari Andrew C. Robinson E Kyle Bakker Ganhou também Acho que eu também ganhei Do Tiago Andrade Esse aqui E é lindo É maravilhoso E o que eu estou lendo agora Você vai lá Por que você fez todo esse esforço Esse daqui é The Beatles Tune In Do Mark Levinson Que também já escreveu vários livros Sobre os Beatles Né Mas esse aqui Eu acho que é o projeto mais ambicioso dele Tá sem a luva Porque eu estou lendo E é horrível manusear com a luva Até porque ela é branca E suja toda hora Então eu tirei a luva Quando eu terminar Eu ponho a luva de novo E você vai notar Quando eu terminar Você vai notar Porque ele vai ficar ali E vai ser um tijolo branco ali Bom Ele conta A vida dos Beatles Deixa eu ver aqui os outros Ele conta A vida dos Beatles Só que Vamos lá Esse livro Você já notou Que ele é bem grande Ele tem 950 páginas Eu comprei esse livro Em Porto Alegre Entrei na Livraria de Cultura Com a Charlie Coutor Aí vi esse livro Passei Tava 15 reais Eu nunca mais vou ter Essa sorte na vida 15 reais Aí eu comprei Um pra mim E um pra eles Aliás Bom Ele tem 950 páginas E o mais legal De tudo É que na apresentação Do autor Ele diz Que este é O volume 1 Sabe por quê? Ó Ele já diz aqui Volume 1 E Ele vai terminar Em 1962 Ele começa falando Dos avós Dos quatro Como chegaram em Liverpool As origens deles Até os pais E aí eles Eu tô na página Sei lá 200 E o Ringo ainda não Entrou pra banda E eles ainda não foram Pra Alemanha Então eu já tenho uma ideia Esse livro Vai até 1962 Calcula Que os Beatles Duraram até 1970 Calcule também O fato de que Se ele começou falando Dos avós Ele provavelmente Vai querer terminar Falando dos filhos E netos Dos Beatles O Paul tem netos O George tem netos Olha É o trabalho De uma vida É muito bom Tá É É interessante Porque ele tá me fazendo Conhecer palavras Que eu não tinha ideia Que existiam na língua inglesa E Tá aqui O Tchunin Volume 1 Tá Esse é o volume 1 Esses são todos os livros Que eu tenho de Beatles Como notou Ocupam um bom espaço Mas eu quero ter mais Eu gosto de ler muito Sobre os Beatles Eu gosto de ouvir Beatles Eu gosto de ver documentários Enfim Get Back Foi um Um apogeu pra mim Né E Eu posso mostrar um dia Aí os álbuns Que eu tenho Eu só tenho CD Tá Eu não tenho vinil ainda Deixa o seu comentário Você é uma pessoa Beatlemaníaca Ou não Conhece o que dos Beatles Deixa aí Porque se deixar Se você permitir Eu vou fazer vídeo Do Beatles o ano todo Eu preciso ter outros assuntos Mas eu também preciso ter uma direção Quando eu falar de Beatles Obrigado por assistir o vídeo Eu peço em nome das pessoas Que o fizeram Que você dê aquela positivada E deixe o seu comentário Pra dizer o que você acha E ajudar a gente a evoluir o conteúdo Também assina o canal Pra não perder nada Do que acontece E considere nos apoiar Até mais O que você acha